Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, na série, porque eu tô curtindo demais o feedback de vocês, mano Nesse episódio a gente encontrou com o Jiraiya, mano, sim, a gente se encontrou com o Jiraiya e agora ele vai treinar o Naruto, mano Então, vamos apoiar a série aí com o seu like, porque é muito importante pro série continuar aberta, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Hoje vamos ter mais dois vídeos além desse, beleza? Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? E é isso aí, galera Bom, já saiu o Pokémon GO, uma hora da tarde, tá sendo esse like, acho que umas seis horas, seis e pouco da noite E umas oito horas vamos ter Pokémon XY, demorou? E o Pokémon XY de hoje tá, mano, absurdo, galera Então, mano, eu espero todo mundo aqui no canal, beleza? Pra acompanhar os vídeos, demorou, galerinha? Bom, aqui embaixo tem o botão de inscrever, pra vocês se inscreverem no canal, pra você não perder nenhum vídeo que rola aqui no canal, beleza? Então, mano, vamos se inscrever pra não perder nenhum vídeo, demorou? Bom, aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece na minha vida pessoal Porque eu sempre posso, mano, quando eu tô, tipo, num rolê, numa balada Então, mano, me segue aí no Twitter, no Instagram, que é nóis, demorou, galerinha? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo, não esquece o like, mandar pros amigos, tamo junto, galera Amo vocês, um beijo, um abraço e fiquem com o vídeo Ai, eu não consigo salvar o meu amigo Essa raposa dentro de mim, tá me controlando quando eu perco a raiva Eu já não sei mais o que fazer O treinamento do professor Yamato foi bom, eu consegui concluir ele Mas salvar o meu amigo eu não consegui Porque eu não sou forte o suficiente pra conseguir salvar o sa... Ai, meu Deus do céu Olá, jovem Quem é você, meu Deus do céu Você não sabe quem sou eu? Ai, por que tem um velho em cima do telhado? Ai, eu tô ficando louco Não, jovem, volte aqui Ai, que foi? Tendo uma coisa O que? Não é que eu tenha medo de morrer É que eu não quero estar lá na hora que isso acontecer Ai, meu Deus do céu Eu? Eu acho que você tá ficando meio louco, velho Meu Deus do céu Não, 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 não É que eu gosto de poesia Você gosta de poesia? Eu nunca ouvi uma, você sabe alguma? Ó, eu acabei de te falar uma Ah, tá Não é que eu tenho medo da morte É que eu não quero estar lá com ela com você Nossa, que poesia Cara, tem mais uma aqui, ó O dinheiro não é tudo Não se esqueça também do ouro, dos diamantes, da platina e das propriedades Meu Deus O que que foi, jovem? Tá, eu tenho que continuar meu treinamento, tá? Não, volta aqui Foi muito legal conversar com você Eu tenho que falar com você Fique quieto Então Você quer ajuda no seu treinamento? Você? Um velho vai me ajudar no treinamento? Não me subestime, jovem Naruto Pois é Como você sabe meu nome? Não, não, não Eu tô com medo Tchau, 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 tchau Como você sabe meu nome? Não, você disse tchau e quer saber como eu sei seu nome? Ai meu Deus do céu Por que você tá assistindo? Você tá interessado no que eu tenho onde oferecer? Ai, você vai me ensinar poesia ou vai me ensinar como algum jutsu legal? Talvez eu possa te ensinar O mesmo jutsu que eu ensinei ao quarto do Hokage Ah, você... Ah, você foi o sensei do quarto Hokage Puta, você tem vantagem de controlar isso que tá dentro de você? O que que tem dentro de mim? O que que tem dentro de mim? Hum, vai tentar mentir pra mim? Ai meu Deus do céu Como que esse velho sabe tudo da minha vida? Ai meu Deus do céu Naruto O que foi, velho? Você vai querer ajuda ou não vai? Eu duvido que você vai fazer algum jutsu Você duvida que eu sei fazer algum jutsu? Aham Duvido Ó, minha velocidade Ah, mas velocidade todo mundo pode correr Eu quero ver você fazer algum jutsu legal Vai Já ouviu falar do... Do famoso... Rasenga? Você não consegue controlar esse Rasenga? Só o Hokage sensei consegue fazer ele Você quer ver? Eu duvido que você consegue fazer Duvido Vem cá Se eu te provar isso Você vai ter que me pagar Três livros de poesia novo Ah Tá bom, tá bom Tá, eu pago três livros de poesia novo Tá bom Me segue então Vamos treinar Não, não Eu não falei que eu ia treinar Eu quero ver o que você sabe fazer Tá bom Vem, vem comigo Eita Maruto O que? Você tá vendo o que eu tô vendo? O que? Olha lá, Naruto Ai, meu Deus do céu São mulheres Além de velha, tarado Ai, meu Deus do céu Olha aqui, mulheres Olha, mulheres Vem cá, Naruto Se não... Olha Ô, velho, para Você não pode ficar vendo isso Por que não? Ai, meu Deus do céu Eu não vou com você, não Eu vou embora Eu vou pra minha casa Tá bom O que foi? Você vai mesmo? Ai, você não me provou Você sabe fazer algum jutsu? Eu não te provei? Não Ai, ai Venha cá, Naruto Ai, meu Deus do céu Oi, mulheres Para, mulher Para, velho, tarado Vai, 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 vai Vai, sem olhar muito Vai Ai, meu Deus do céu Sem olhar muito por quê? Olha como você tá falando comigo Ai, meu Deus Eu não acredito que eu tô indo treinar com um velho Naruto É que já que você achou que eu não sei fazer nenhum jutsu Hum Ah, mas isso daí eu também sei Ah, o velho sou mais forte que o velho Uhul Sim, Naruto Com certeza você é mais forte que eu, Naruto Aqui eu acho que já tá bom Ai, meu Deus do céu Tá, o que você vai me mostrar? Ai, meu Deus do céu Eu tô indo treinar com um velho E é tarado ainda Ai, meu Deus do céu Eu amo muito E é agora Que a mágica acontece Ai, vai Deixa eu ver então Você quer ver mesmo? Oi Ah, mas isso daí eu também sei fazer É mesmo? Sim, ó Eu aqui Só que eu tô aqui embaixo E aí? E aí? E aí o quê? Fica adianta Ai, meu Deus do céu Ah, mas você não tá me provando nada Qualquer professor consegue fazer isso Cadê você, velho? Ai, cadê você? Tá atrás de você, ô Espertinho Aonde? Ai, meu Deus do céu Tá, você vai me mostrar algum jutsu legal Ou você não vai me mostrar? Filha aqui pra frente Ai, eu duvido que você vai ver Vendo sol? Ahn Você domina o estilo fogo? Mais ou menos Ó Ai, meu Deus do céu O que você tá fazendo, velho? Cadê você? Eu adoro esse jutsu Mas você domina Ai, ele sumiu de novo Ah, velho Me ensina a fazer o estilo fogo Por favor Você não subestinamava eu? Agora você quer ajuda? Ai Eu vou ter que comprar os três livros pra você Vai Você vai comprar os três livros? Vou, né? Vou fazer o quê? Mas, olha Por que você tem que... Eu vou te ensinar Vou te ensinar apenas uma vez Hum Tá bom? Uhum Muito simples Ó Ai, mas eu não consigo dominar o estilo jutsu Ó Me escuta Olha aqui Vem do meu lado O quê? É muito simples Os seus jutsu Eles só dependem do seu pensamento Do que você tá pensando na hora Do que você quer na hora Então Ai, lá, men, lá, men, lá, men, lá, men, lá, men, lá, men Olha Jutsu de ramen E aí? Ah, eu sou muito fraco ainda Eu não consigo Eu nunca vou salvar os meus amigos Ah, meu Deus do céu O que eu faço? Ah, eu não consigo fazer nada Eu vou pra casa, velho Tchau, velho estarado Mais uma coisa O quê? Ah! Agora você domina todos os jutsu? Ah, e é o velho do jutsu? Eu vou te chamar de velho tarado Tchau, velho tarado Ô, 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 Naruto O que foi? Duas coisas O que? Primeiro, onde você vai? Vou pra casa Segundo, eu quero meus livros Tá bom, eu compro os livros pra você Terceiro, você quer ir comigo pra eu te ensinar o famoso Rasenga? O Rasenga? É, o famoso Rasenga Você consegue soltar três Rasenga de uma vez? Eu consigo Ah, tá, mas pra onde a gente vai? Hum, existe um lugar Onde é o melhor lugar para os ninjas treinarem Onde, ó, os mais importantes ninjas vão lá Você vai querer ajuda? Vou, mas me dá até amanhã cedo Porque já tá de noite, eu tenho que avisar a Sakura Meu Deus, eu sou louco, a Kashi sensei Tem tempo pra ser até amanhã cedo Não, 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 até amanhã cedo Vai, 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 deixa Eu não tenho como ser até amanhã cedo Eu tenho que avisar o Kashi sensei Eu tenho que avisar o terceiro, o Hokai Eu tenho que avisar todo mundo Vai, vai, vai A gente parte daqui a uma hora e meia, Naruto Ai, tá bom, você vai me esperar aqui? Pô Ai, tá bom Tá bom, velho tarado Uh, eu vou aprender, Rasenga Eu vou ser muito forte Uh Ai, agora eu tenho que avisar a Sakura O Kashi sensei e todo mundo Que, ai, que amanhã eu vou Ai, eu vou aprender, meu Deus do céu Eu não posso esperar Ai, meu Deus do céu Eu tenho que ir logo pra fila Ai, mas esse velho é engraçado, né? Ele é meio esquisito Mas ele parece ser tão forte Ai, eu não posso mais subestimar esse velho Mas ele é tarado Tá, tá na hora de ir pra vê-lo, então